E fala galera, beleza? O Wally aqui na área e partiu rapaziada sim, bora ir pra mais uma missão, tá? E galera, é o seguinte, a missão de hoje não é um tanto complicada não, tá? Basicamente temos que enfrentar o chefão aqui da quebrada, mano, tá? Aqui tem um boss, tá? O chefão. E a gente vai ter que eliminar ele, mano. Ó, você vê que aqui tá cheio de guarda, cheio de soldado da Oi, beleza? E ele está aqui, ó. Então é o seguinte, ó. O que é que a gente tem que fazer? Temos que causar dano nele ou eliminar ele, tá? Ele tá aqui, loucão. Calma aí, mano, já atacou granada ali, uma coisa, tá? E é o seguinte, se a gente conseguir matar ele sozinho, beleza. Só que aqui tem outra carro melhor. Que carro é essa, galera? A carro aqui é você causar um dano, se esconder e esperar os outros jogadores também tentar eliminar ele. Que aí ganha todo mundo junto, tá? Eu tô tentando aqui sozinho porque não apareceu ninguém. E vocês tão vendo que ele não é tão forte assim, tá? Tomar aqui o minho, ficar de boa, calma. E fica longe desse dash dele. E também fica longe, galera, da SMG dele. E tira muito dano, tá? Então, ó. Vocês viram que eu fui. Eliminei aqui o cara. E concluí a missão, galera, beleza? Bom, essa missão não é tão difícil que ele não é tão forte assim, tá? O mais complicado é você não morrer pros guarda ou pros players. Ou se você, galera, quiser também, vocês podem causar um dano nele, tá? De boa. E aí se esconder e esperar os outros caras finalizarem ele que também conta, beleza? Fazendo essa missão, você vai ganhar um emote aí do fundação, beleza, rapaziada? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês, galera, tá? Não esquece de dar aquele like que ajuda muito o nosso canal. E se inscreve aqui também pra vocês fazerem parte da família e me ajudar a chegar a 5K até o final do ano, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Falou, valeu. Até a próxima. Tchau. Falou, galera. Fui. Tchau, me junto. E aí